Saudações Rubro-negras, bem vindos ao nosso canal Domínio Rubro-negro, o canal que fala de tudo do universo Flamengo pra você meu amigo e minha amiga, muito bem vindos aí nessa manhã de segunda-feira. É, também quero um ruim, quero um ruim. Quer o que cara? Esse negócio aí na tua... Ah, peraí gente, olha só, não posso deixar de agradecer. A gente tá aí nessa luta constante pra poder evoluir o nosso canal e a Viviane Serqueira lá de Fortaleza, Vivi, um beijo pra você, muito obrigado, cedeu pra gente, ela enviou pra gente esse fone aqui com microfone pra gente poder gravar e ter um áudio melhor, um fone com áudio pra gente poder fazer as lives, tudo. Vivi, porra, muito obrigado do meu coração, obrigado mesmo pela moral. Ah, também quero um ruim. Não, você fica na tua aí, cara, eu hein. Muito obrigado pelo teu carinho, pela sua consideração em ajudar a gente aqui no nosso canal, cara. É demais ter pessoas que realmente querem nos ajudar. Muito obrigado, cara. Então, gente, continuando, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ó, se inscreve no nosso canal. Show de bola? Não deixe de apertar o botãozinho vermelho. E, ó, meu amigo, pra receber as notificações, aciona o sininho, é, aciona o sininho aí pra você receber todas as notificações do nosso canal, beleza? Ó, é todas, todas. Show de bola? E, meu amigo, o negócio é o seguinte. Bota pra rombar de like. Como é que faz, Tiringa? Rapaz, é o seguinte. O que eu tenho pra falar é isso. É agradecer a eles, dar muito obrigado. E eles se inscreverem nesse canal da gente. E não tenha dó, não. Pode meter o dedo, nem atola o dedo com quem tá comigo. Dá pra acabar a unha. Depois manda a manicura ajeitar a unha. Pronto, e acabou. Isso aí, meu amigo. Bota pra rombar de like, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos às notícias do Mengão. Amigos, eu falei pra vocês que é por isso que eu não dou muita linha pra esse cara. É complicado. Davi, faz o seguinte. Já bota logo o cara na tela aí. Bota logo aí o BAP na tela. Pois é, gente. O BAP, ele é o vice de relações aí do Flamengo, né? Pô, mas parece que ele não sabe qual é o... Como é que tem que se tratar as pessoas. Eu falei que ia dar ruim. Eu falei... O que que aconteceu? Agora ele tá indo em vários programas aí. Participando de várias lives, de programas, de tudo mais. E falando um monte, largando aquela verdadeira metralhadora de caquinhas, tá? E aí o que que tá acontecendo? Ele não tem papo na língua. Defender o Flamengo é uma coisa. Você falar mal das pessoas, xingar e ofender, tá errado, bicho. Por que que tá errado? Porque ele é um representante do clube, meu amigo. Ele é representante, ele não pode fazer isso. Eu, torcedor, você, torcedor, a gente numa resenha, numa mesa de barra, a gente fala um monte. Mas, meu amigo, perante a imprensa, perante a várias pessoas, de lá pra fora, um cara que se diz representante do Flamengo não pode falar as barbáries que ele vem falando. E o que que aconteceu, parceiro? O que que aconteceu? Ele foi lá e soltou mais uma barbárie. Falou do Abel Braga. Meu amigo, o que o Abel vinha fazendo lambança no Flamengo, todo mundo sabe. Mas dizer que o Abel tava drogado, que o Abel bebeu, é muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade. O Abel tava mal porque tava mal, não tava bem ali, a cabeça dele não tava focada no time. Agora, falar isso vai gerar uma repercussão, vai gerar um problema. E gerou um problema, meu amigo. Gerou um problema. Por quê? Porque o Abel viu as declarações dele, acionou juridicamente, vai acionar ele juridicamente, pra responder por isso, por estar ofendendo o cara em tudo quanto é lugar. Bicho, você é representante do Flamengo, controla a sua língua. É por isso que eu falo que eu não gosto do BAP. Pô, quando ele chegou e alfinetou lá o cara lá, do esporte interativo, que ele deu uma colocação pro cara lá, eu elogiei. Mas ele não xingou o cara, agora ele saiu, já xingou o jogador, já xingou o Abel, já xingou um monte de gente. Bicho, você não consegue ser relações do Flamengo. Relações externas. Anjim, atenção. Se liga. O cara tá fazendo muita besteira. Pô, vai queimar o filme do Flamengo. Controla a língua do cara. Pelo amor de Deus. Então, gente, lembrar, inclusive, que o BAP, ele defendeu a permanência do Abel na época que estavam cogitando a saída dele. Então, é totalmente desequilibrado o pensamento dele em relação ao treinador, ao Abel. Por mais que esteja fora do mercado, não tem que ficar soltando. Cara, quer arrumar problema pro clube, pomba? Enfim, é mais uma do seu BAP, que podia ter ficado, saído por cima numa boa, saindo em um monte de lugar, falar um monte de besteira. Por favor, hein? Atenção, Flamengo. Se liga aí, hein? Tá falando besteira, beça. É por isso que eu não gosto dele. Por isso que eu não gosto dele também, Davi. Valeu. É o nosso sentimento. Toca aí. O assunto da semana foi a Glinda Kozlovski. É Glinda Kozlovski, que eu falei certinho. Fala o nome certo aí, pô. Eu não errei, claro que eu não errei. Eu treinei cinco horas falando o nome dela, certo? Enfim, vamos lá, gente. A Glinda, bota ela na tela aí. Em vez de ficar falando, bota ela na tela aí. Gente, a Glinda fez o maior sucesso na live do Flamengo. Ela que apresentou a live junto com outras pessoas, mas foi um sucesso. E o que aconteceu? A torcida do Flamengo, eu falo pra vocês, vocês é que fazem a diferença. É por isso que eu peço vocês se inscreverem no canal, compartilhar, fazer essas coisas. Vocês é que fazem a diferença. Então a Glinda, ela foi solicitada pela nação. A nação abraçou a Glinda. E aí pediu ela na Flá TV, pediu, 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 até o ponto que a Flá TV entrou em contato com a Glinda e está negociando pra que ela tenha um programa fixo na grade da Flá TV. Num horário determinado, um programa fixo. Ela que se afastou do SBT, apresentava um programa lá de futebol, ela se afastou e aí, meu amigo, foi estar sendo convidada pra participar. Dizem, dizem, tá, que as partes estão negociando os valores pra poder trazer a Glinda e ser a atração da Flá TV. A Flá TV está fazendo de tudo pra se expandir e aí seria uma grande vitória, uma grande contratação a vinda da Glinda. Então, ela, por sua vez, não se fez de rogada, já lançou nas redes sociais, tem um vídeo dela rolando, dizendo que estaria muito feliz, que tudo, papapá. Ela vendeu o peixe dela também. Bem, de todo caso, gente, a Glinda seria uma excelente contratação. Estaríamos profissionalizando um pouco o amadorismo da Flá TV. A Flá TV tem aí grandes pessoas fazendo seu trabalho, mas a Glinda, com certeza, seria um salto importantíssimo na qualidade da forma de transmitir as informações. Então, tomara que a Flá TV acerte com a Glinda, que a história tenha um final feliz e a gente tenha ela aí do lado do Mengão. Beleza, gente? Então, vai lá. Davi, toca a outra aí. E ontem, gente, teve a transmissão do jogo do Campeonato Carioca. E aí, Davi, faz o seguinte, bota esse cara aí, esse funcionário. Funcionário, tá, gente? Funcionário. Não é narrador, não. É funcionário. Bota o funcionário aí, Luiz Roberto. Esse funcionário, Luiz Roberto, chegou, já começou dando informação errada. A porrada, a porrada que o Flamengo deu foi tão grande na platinada que os caras estão com os neurônios falhando. É, hoje está aqui o retorno do futebol carioca. O retorno é o cacimba, meu amigo. O carioca já voltou e o primeiro jogo foi do Flamengo. Dobra a língua para falar, porque você não sabe o que está falando, né? Pelo jeito, a pancada foi forte, né, meu amigo? A pancada foi forte, tá? E outra, falou que é irresponsabilidade o retorno do futebol por parte de empresários e políticos. Beleza. Irresponsabilidade eu não vejo no retorno do futebol, tá? Não vejo. Desde que, mediante a todo um protocolo de cuidado, está sendo feito o negócio. Não tem protocolo para você entrar no mercado. Não tem protocolo para você ir na igreja. Não tem protocolo para você frequentar aí outros lugares, bares e restaurantes que foram abertos. Agora, no futebol tem um protocolo de higiene que você não é qualquer um que entra lá, não. Se você não sabe, né, ou se quer se fazer desentendido. Então, o retorno do futebol, eu sou a favor. Agora, a outra situação, que aí é outra situação, que é um prefeito que não sabe o que faz. Eu não sei o que esse prefeito, como é que conseguiram eleger esse prefeito. Que diz que a terceira fase é a liberação do público aos estádios. Esse aí, sim, é irresponsabilidade. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo... Bota aí o... Não, não bota não. Não bota não, Davi. Deixa aí o maluco aí. Deixa esse maluco aí primeiro. Maluco por maluco, a gente só vai ficar trocando as fotos. Em nenhum lugar do mundo foi liberado a entrada de torcedores nos estádios. Agora, aqui vai fazer para quê? E o Ministério Público já está se movendo para não deixar. Gente, não é que a gente não queira que o público volte. É muito ruim ver o jogo dessa maneira. Mas é muito mais irresponsável liberar arquibancada e a gente nem sabe como é que vai ser. Quem é que vai entrar e quem é que não vai? Vai elitizar o negócio? Então, transmita-se o jogo e fim de papo e a torcida vai acompanhar o seu time. Tá? Esse é o papo. Aglomeração não é a hora. E outra, se acontece aí de entrar no estádio e daqui a pouco alguém... Ah, morreu porque foi no jogo. E foi no jogo de quem? Então, vamos evitar problema. Vamos evitar problema. Vamos prestar atenção. Futebol voltar? Beleza. A torcida agora não é a hora. Gente, desculpa. É o meu sentimento. É o meu cuidado mesmo porque qualquer coisa vai vir em cima do clube. Então, o Ministério Público tá revendo esse negócio aí dessa terceira fase do maluco que quer liberar, como já liberou várias coisas aí. Restaurante, bar, enfim. É uma loucura atrás de outra. Ontem teve treino, sim, lá no Ninho do Urubu. Bota aí, Davi, na tela. Bota. Bota aí na tela treino do Flamengo ontem lá no Ninho do Urubu. Pois é, rapaziada. O negócio é o seguinte. Enquanto os outros times jogavam pela rodada aí do Campeonato Carioca, Vasco, Fluminense e Botafogo, o Flamengo treinou no Ninho do Urubu, como vocês podem ver as imagens aí. O Flamengo treinou firme e forte, já visando o seu próximo compromisso na próxima quarta-feira. Lembrar que ontem à noite estavam decidindo o horário do jogo. E como a gente grava um pouquinho antes para poder soltar o vídeo de manhã, a gente ainda não tem o horário do jogo, tá? Mas a gente vai passar isso, a gente vai conversar isso mais tarde no Liga dos Urubus. A gente vai começar sobre o jogo. Então o Flamengo treinou forte durante esse domingo para o próximo confronto contra o Boa Vista nessa próxima quarta-feira, que a data já está garantida, a data está marcada. E aí um detalhe que eu queria trazer para vocês, eu vou deixar o treino rolando, mas eu quero falar para vocês que o Rafinha, o Rafinha ele foi no programa lá, programa não, ele foi e fez uma live com o Benja, né? Eu não entendo, às vezes a gente não pode falar com os jogadores, mas aquela galera lá pode, né? Enfim. Aí ele fez uma live com o Benja e falou diversos assuntos. E eu deixei alguns aqui em destaque para a gente poder estar passando para vocês. O primeiro deles, que é um que a torcida talvez não goste muito, mas o Rafinha declarou que não vai encerrar, veja bem gente, não vai encerrar a sua carreira no Flamengo. É, por mais que ele esteja ambientado, por mais que ele esteja feliz aqui no Flamengo, realizado, ele tem como objetivo encerrar a sua carreira lá no Coritiba, tá? Ele vai encerrar a carreira dele lá no Coritiba. É o objetivo dele, enfim, vida que segue e assim vai. Um outro detalhe é em relação ao contrato dele na renovação. Ele falou que entende a dificuldade do Flamengo, sabe pelo que o clube está passando, como todo mundo está passando e que está muito tranquilo para a sua renovação. E um detalhe muito importante, não terá cláusula de transferência, tá? Porque hoje ele já viu que ele está totalmente adaptado ao clube, totalmente adaptado ao país e à cidade. Então não existe a necessidade do Rafinha colocar uma cláusula de contrato, podendo sair a qualquer momento. Então isso está extinto, tá? É, uma outra situação, ele falou, meu amigo, a gente fica vendo o treino aí, né, do Flamengo. Ele falou o seguinte em relação ao Jorge Jesus. Ele falou que o Jorge Jesus, ele tem esse pacto com os jogadores. Então olha só, gente, como é que é legal e é bom a gente entender como é que está funcionando hoje o clube. O Flamengo hoje tem esse grupo fechado, tá? Não entra, não sai, é aquilo que está ali, tá? Então ele disse o seguinte, que o Jorge Jesus, através desse pacto, pesou demais na decisão dele e nem ouviu proposta, ele não ouviu proposta do Benfica, tá? Ele está fechado com os jogadores. E ele disse que uma coisa mudou no Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um técnico português, europeu, era mais fechado, mais turrão, mas o seu calor, meu amigo, você aí, flamenguista, você rubro negro, que chegou, você desmanchou o coração do português. O português hoje está muito mais aberto, ele não está mais com aquele espírito fechado de europeu. Ele está muito mais abraçado com a torcida e aqui com o Flamengo. Então, ele falou, sabe, a realização de trabalhar com o Jorge Jesus, que ele já tinha ouvido, mas nunca tinha trabalhado, mas que ele realmente é um cara diferenciado, que ele traça metas e objetivos. E uma coisa você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Então, o Jorge Jesus está fazendo com que esse time se mantenha no alto nível. O Rafinha falou que esse time vai voar ainda. Ele teve uma excelente temporada no ano passado, mas não chegou ao seu ápice. Não chegou ao seu ápice. O ápice vai ser durante essa temporada de 2020. Aí sim, e outra, todo jogador que sair e entrar está dando o seu melhor. O Jorge Jesus está extraindo o melhor e ele vai ter que entrar mantendo o mesmo nível técnico do time. Meu amigo, é isso que a gente espera desse novo Flamengo. Um Flamengo que você troque as peças e ele permaneça no mesmo ritmo, seguindo em cima lá, sem poder afrouxar, mantendo a mesma pegada. Esse é o objetivo principal do Jorge Jesus com essa equipe do Flamengo, que segundo o Rafinha, ainda vai chegar ao ápice. E que ainda vai decolar demais. Então, é importante a gente ressaltar isso, deixar claro para vocês. Beleza? Agora, uma última noticiazinha para vocês. Saiu aquela notícia em relação ao Lázaro, que o Paris Saint-Germain estaria interessado. Gente, só um detalhe. Interesse. Bota o Lázaro aí, Davi. Bota o Lázaro na tela aí. Bota o Lázaro aí. Olha só. Interesse, interesse, vários clubes vão ter, tá? Para o Flamengo, hoje, é muito mais jogo vender um menino desse aí, para manter o seu elenco aí no time, manter o elenco principal aí, firme e forte. Então, para o Flamengo, é muito mais jogo vender um menino desse. Eu, particularmente, tenho o sentimento de quê? Espero que não venda. Porque esse garoto aqui, ele tem muito a oferecer para o clube, tá? Então, vou deixar para vocês a seguinte informação. Até ontem, eu tentei contato com o staff do jogador e não consegui. Não consegui falar com o jogador também, tá? Mas tem pessoas próximas do jogador que me garantiram que não chegou nenhuma proposta para o Flamengo nesse momento, tá? A princípio, se trata de uma especulação que pode virar realidade, é lógico, mas não deixa de se tratar uma especulação. Então, vamos aguardar e ter calma para ver se realmente vai ter uma proposta. Lembrar que o Lázaro está inativo há um tempo, voltou de uma lesão, se curou da lesão e foi incorporado agora aos profissionais. Está treinando junto com os profissionais, beleza? Então, é isso, gente. Que bom que vocês ficaram aí até agora, tá? Valeu a moral. Muito obrigado aí pelo carinho mais uma vez. Vivi, obrigado pelo fone. Ficou sensacional. Muito obrigado. Vocês que querem ajudar o nosso canal com superchat, clube de membros, que até o final do mês... Bota aí, Davi, clube de membros. Clube de membros aí até o final do mês. Você não paga nada. Ajuda aí o nosso canal. A gente agradece de coração. Esse coração que já foi aberto aí, já saiu do peito e voltou de novo. Agradeço demais a vocês. Valeu? Então até a próxima aí, às 18 horas. Liga dos Urubus. Valeu? Um abraço, so, 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 so.